De acordo com o estudo, o número de hospitais aumentou de 77 mil em 2005 para 94 mil em 2009, um crescimento de 22,2%. Das 52 mil unidades públicas, 95% são municipais e das 42 mil particulares, 90% têm fins lucrativos. O número de hospitais sem internação aumentou quase 23%. Segundo o IBGE, a proporção de estabelecimentos públicos sem internação está diminuindo, pois o setor aumentou apenas 3,5% de 2005 a 2009, contra quase 10% do setor privado, onde se destacam as regiões norte e sul do país.